Ciro Lila, obrigado aqui pelo convite, na verdade é um presente esse convite, né? Porque degustar esses vinhos do Domaine Fevelet é sensacional. Me conta desse produtor, você conheceu, há quanto tempo está com você, como é que você conheceu? Esse é um dos poucos produtores que antes de ser importador, como amador, eu tinha um sonho que se um dia eu fosse importador, eu ia tentar pegar esse produtor. E foi o caso do Fevelet, então a Mistral já trabalhava com o Drouan, aí eu fui lá em São Jorge, falei com eles e no fim, compordaram e vim ser importado pela Mistral, e apesar de já ter o Drouan, porque não é fácil ter os dois produtores, e estamos com eles, acho que há uns quase 18 anos, mais ou menos. Que coisa sensacional, Ciro. Você tem cliente específico para esse tipo de produtor? Eles têm uma gama grande, desde o Borgonha mais simples até os Grand Cru, né? Então sempre tem. Outra coisa interessante é que eu trabalhei com isso, ele estava trabalhando com o pai dele. Ah, é? É, que era o François Favelet, e agora está com ele, que é o Meruan, que assumiu, imagina, com 25 anos. Que bacana, né? É, tem 30 e poucos anos, bem mocinho, e ele tem uma mexida nos vinhos, os vinhos do pai eram grandes vinhos, mas depois de 10, 15 anos. E os vinhos dele já são deliciosos desde jovem, como você vai ver. Ah, olha que bacana, já implementou a característica dele. Já entrou, colocou na marca registrada dele. Que bacana. Obrigado, Ciro, vamos provar então. Saúde aí, obrigado o convite. Saúde. Saúde.